Música Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu, vocês já me conhecem Essa aqui é a Súria Minha prima E esse aqui é o Luca Meu primo, eba Malu Mãe, que saco a gente tá gravando é a segunda vez Desculpa, mas é que eu sou obrigada A entrar aqui pra te contar Aconteceu uma coisa, só que tu não Tu tem que ficar calma Não, mas é que aconteceu uma coisa Muito séria Tu não pode ficar Nervosa Eu vou te falar, mas tu precisa manter A cabeça no lugar O Adriano me ligou Aconteceu uma coisa muito triste O que? Aconteceu um negócio com o teu canal Bem sério, tá? Mas A gente tá tentando dar um jeito, ele falou que vai ver se consegue dar um jeito Quanto antes É o que? É que Parece que hackearam teu canal Ai, não vai, não brinca comigo Mãe, não tem graça Não, é sério, Malu Eu acho que eu ia vir aqui brincar com um negócio desse Ele falou Eu acabei de ver aqui Tipo, hackearam, tem um monte de coisa Tipo, tiraram um monte de vídeo que tu fez Já tá quase sem conteúdo E tão publicando outras coisas E tipo, tá sumindo inscritos Já perdeu uns mil inscritos, mais ou menos Mas não, como assim Eu não sei, Juliana Nós vamos ter que Não sei o que fazer O Adriano falou que nunca viu um negócio desse acontecer assim Ai Ele não sabe se vai conseguir reverter isso Ele falou que talvez vai ter que Ou até Mas tá tudo ali Tudo que eu faço Eu filmo Eu posto Não, não Sério isso? É sério Que presente de Natal, hein, Malu Ai, não fala Mas ele tá Ele falou que vai tentar dar um jeito, filha Como é que eu vou postar isso, então? Talvez Vamos ver, vamos ver Vamos ficar calma Ah, dá pra ficar muito calma Calma, não precisa ficar assim Nós vamos tentar dar um jeito, tá? Que jeito? Deixa eu perder um monte de inscritos Um monte de gente Que acha que eu virei uma louca Pois é Agora que tu tinha conseguido 3 mil, né? Não, e eu, tipo Posso ter umas coisas nada a ver? Mas isso ele já tirou Que tinha uns conteúdos bem Ai Calma, Malu Mas desliga isso Não precisa ficar assim, calma Ei, brincadeira, brincadeira Tralalalala Zoação, Malu Foi trollada Ha, 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 hein Ha, 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 hein Boa essa, né, Luca? Tu viu, Malu? Já fez Não, não, não Sai E tu ainda Ai, tu acha que eu ia vir aqui Fazer uma brincadeira Ah É Até amanhã É É isso aí, pessoal Eu fiz porque a Malu fica me trolando Todo dia Fica fazendo pegadinha comigo Agora ela tomou pegadinha Tchau Continua aí gravando o vídeo Vocês sabiam disso? Não Imagina Quando eu terminar de gravar isso eu mato Ah, pelo menos era trollagem, né? Ainda bem Imagina se fosse de verdade Eu já tava ali me largando nas lágrimas Bom, gente Pra quem ainda não entendeu o que aconteceu comigo Fui trollada pela minha mãe e meus primos Que eu achei que apou Gravar um conteúdo bacana Um desafio Mas não Fui trollada Pestinha aqui Agora tão rindo da minha cara Mas que bom que era brincadeira Minha mãe chegou Falou que excluíram os vídeos do meu canal Deletaram Perdi um monte de inscrito Tavam postando vídeo shit Enfim Eu fiquei desesperada, né? Porque Amo vocês O canal é meu chudozinho Não ia dar certo Se eu ficasse sem ele Então comentem aqui O que eu posso fazer com a minha mãe Pra trollar ela Tá? Deixa um like no vídeo Porque eu mereço, né? Pô Fui desgastada No vídeo Foi um desgaste Me sigam nas minhas redes sociais Tudo maluá, ótimo Um beijo Tchau Tchau Tchau